O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu, a pessoa é louca, gente, sou louca, sou louca Oi gente, começando mais um vlog neste canal e de cara já vou começar o vlog aqui mostrando alguns recebidos Se você me acompanha no Instagram, você já deve ter visto aqui uns recebidinhos, porém eu decidi compartilhar aqui no Youtube também Por quê? Eu recebi da Itamig, eu sempre falo da loja aqui porque eu sou, eu gosto mesmo, já sou cliente da loja há muito tempo E eles me mandaram esse Mop spray aqui, maravilhoso, gente, eu sou o tipo de pessoa que fica feliz com o rodo? Sou o tipo de pessoa que fica feliz com o rodo, até mesmo porque já era um produto que eu queria, eu já tava paquerando, sabe, assim Porque ele tem esse dispenser aqui que você aperta e já passa, assim, gente, sem balde, sem nada Então eu tava muito querendo um desse pra limpeza do dia a dia, sabe, assim, aquela manutenção rápida que a gente dá na casa Porque pra faxina mesmo eu uso o Mop, vocês sabem, já tem resenha do Mop aqui no canal Então o Mop fica pra faxina e esse aqui pra aquela limpezinha rápida do dia a dia Até porque eu também recebi um produto da Durato que eu estou amando Porque é muito bom mesmo pra porcelanato, é um de limpeza seco Eu acho que com esse Mop spray aqui vai ficar tipo assim, chuchu, vai ser uma dupla maravilhosa, entendeu? Vou mostrar, vou usar hoje, vou abrir a caixa, gente, desde quando eu recebi eu não abri Porque eu queria mostrar aqui no YouTube abrindo, montando e usando Por isso que decidi compartilhar Aí vou mostrar também aqui o restante das coisas que eles me mandaram Eles me mandaram esse espanadorzinho aqui, ó Eu abri já a embalagem, mas vou mostrar pra vocês E, ó, ele sai super fácil pra lavagem também Então é bem fácil de você manter limpinho E aqui, ó, ele abre e tem essa escovinha aqui pra você limpar cantinhos Até na própria embalagem, mostra pra você limpar teclado, sabe? Assim, porque ele é um pincelzinho bem fininho pra você limpar teclado de computador Ótimo Então eu achei esse espanadorzinho muito diferente Aí eles me mandaram aqui, ainda não usei, vou usar Eles me mandaram também Vocês sabem que todos os meus produtos de limpeza eu coloco em borrifadores E todos os meus borrifadores saem no mesmo padrão Porque eu acho que é mais fácil de eu conseguir encaixar no armário, né? Eles me mandaram o borrifador, por quê? Eles me mandaram aqui essa base para água perfumada Eles vendem lá, é de um litro E me mandaram também essa essência aqui, ó Que é de soft cotton Ou seja, vai ser uma água perfumada pra você passar em estofado, cortina É até inclusive pra passar roupa e deixar aquele cheirinho gostoso Gente, essa é assim Ó, vou falar muito do fundo do meu coração Aí tá a minha que tem muitas essências lá Eu tenho a de bambu deles, a de baunilha Que eu comprei Aí eles me mandaram essa aqui de soft cotton E eles também, outro dia, me mandaram uma de avelã Cereja com avelã Eu mostrei lá no Instagram E, gente, é maravilhosa E vem 100ml, se eu não me engano, aqui Vem bastante E daí é só você misturar a base com a essência Colocar no borrifador e você já tem uma água cheirosinha para passar Vou testar também depois E eles me mandaram também esse difusor elétrico aqui Gente, isso aqui é muito legal Porque você coloca a essência aqui dentro E liga na tomada Inclusive, ó, ele vira aqui Dependendo do lugar, assim, pra ficar mais fácil de você conectar E eu adoro Eu já tenho um de porcelana Que eu comprei faz muito tempo Aí agora tem esse aqui, ó Preto Achei tão bonito Um design bem bonito E é ótimo, assim Eu vou colocar um Vou deixar um no quarto de visitas Pra quando vem visita Deixar a casa cheirosinha Eu adoro isso daqui Agora deixa eu abrir a caixa desse Mop Spray aqui Pra eu montar E já usá-lo aqui em casa Eu já aspirei o chão Aí só preciso passar um paninho Aí já vou testar ele Esse daqui que a Itamig me mandou É da marca Útil Fácil Eu abri a caixa aqui, ó Ele veio em três partes O Mop, né, já E também tem um refil pra vender, tá, gente E, ó, é tipo um velcrozinho aqui Bem resistente Pra grudar na base Veio a parte superior do cabo Que aqui você vai apertar Pra acionar o spray E a parte inferior Que vem o dispenser Pra você colocar aqui o produto Que já já vou descobrir Como é que a gente coloca o produto aqui E como pôr, gente Vamos ver as instruções É só você puxar aqui Eu achei que tinha que apertar algum botão, não Mas é só você puxar E é tipo uma squeezezinha assim, ó Bem prático, gente Gostei, hein Agora vamos montar aqui A base você vai colocar aqui A parte inferior do cabo E essa pecinha branca Tem que encaixar aqui Pronto E depois só encaixar aqui A parte de cima E pronto Gente, super fácil de montar, né E daí Eu tô usando Gente, se vocês ouvirem o barulho É minha máquina de lavar, tá Esse produto aqui Limpa Seco da Durato Eu tô amando esse produto Assim, pra limpeza do dia a dia, sabe Ele vem exatamente nesse kit Eu até já falei dele aqui no canal Você coloca aqui Um pouco só do produto Nesse spray E completa com água E aqui tem as indicações Você vai diluir o produto Da forma que você preferir Com limpeza concentrada Limpeza leve Limpeza do dia a dia Enfim Então em vez de eu usar O spray que veio aqui Eu vou diluir aqui Até pra poder usar As medidas certinhas Aqui do produto, né Poder diluir E vou colocar aqui No squeeze Do Mop Spray Eu coloquei o produto Vou pressionar aqui A alavanca Pra sair o produto Aí já diretamente No chão Saiu e Ai, gente Eu acho isso aqui Tão prático Sério Brasil O santo bateu muito Amei isso daqui Sério E assim Eu sou super chata Com limpeza de porcelanato Porque eu não gosto De porcelanato Quando fica manchado, né Esse produto da Durato É realmente muito bom Desde quando eu comecei A usar ele Pra limpeza do dia a dia Gosto do resultado E você tem que usar Esse produto Com pano seco, né Então quando Essa microfibra Também aqui Que vem, né No No Mop É muito boa Assim, na minha opinião Microfibra É o melhor tecido do mundo Porque Mesmo sem produto O pano de microfibra Já faz uma boa limpeza Sabe Ele agarra Sujeira Enfim Então assim Ele limpou sim Deixar nada de mancha E claro que Lembrando assim Estou usando esse produto Com outros produtos Não sei Não testei ainda É a primeira vez Que estou usando esse Mop Mas com o produto da Durato Deu super certo E não precisa ficar passando Muito produto Sabe, gente Porcelanato Sempre assim Quanto menos produto Você usar Melhor o resultado Estou muito apaixonada Aí vocês vão me perguntar De coco Para guardar na geladeira Tem umas coisas ali Que eu preciso jogar no lixo E eu preciso dar uma geral Também Na minha geladeira Que está um caos Assim Tem muita sobrinha Muita coisinha Preciso dar um jeito Nela aqui Então Mão na massa Tem uma ajeitada Aqui na cozinha E vou fazer o que agora Sujar a cozinha novamente Mas gente Eu não consigo fazer nada Com a cozinha suja Vou fazer o meu almoço E assim Raramente eu faço almoço Porque eu fico aqui sozinha Eu como qualquer tranqueira Sabe Mas quando eu faço É porque eu estou muito inspirada E quando eu estou inspirada Eu gosto de fazer uma coisa gostosa E hoje eu vou fazer risoto Eu amo risoto Vou fazer risoto de limão siciliano Tem um limão aqui Coitado Está tão murchinho Vou usá-lo Só que antes também De fazer o risoto aqui Eu tenho esses mirtílios aqui Eu fiz uma tábua de frios Aqui pro canal Eu vou deixar o link aqui embaixo Caso você não tenha assistido Sobrou muito pouquinho Mas eu vou fazer Tipo uma geleinha Na verdade Não vai ser nem uma geleia Vai ser uma calda Que eu vou usar como geleia E como que eu vou preparar? Coloquei aqui numa panelinha Um mirtílio E vou colocar açúcar Eu faço caldinha assim De morango geralmente, né? E sempre dá certo Então vou fazer do mesmo esquema Vou deixar no fogo Bem baixinho Mas bem baixinho mesmo E vou deixar aqui Eu coloquei um titiquinho de água Só pra não ficar tão seco aqui E vou deixar aqui no fogo baixo Agora vamos lá preparar aqui o risoto Vou colocar aqui Também vou fazer nessa Tipo uma frigideira Gente, não devia de fazer na frigideira Ali a geleia Mas tudo bem Vou colocar aqui azeite Gente, eu faço tudo a olho, né? Quem me conhece sabe Mas eu vou deixar aqui embaixo Uma receita bem certinha Com a quantidade, tá? Então aqui coloquei azeite Aqui é o caldo de legumes Que eu mantenho quente Pra colocar no risoto, né? Ele estava congelado Eu já tinha pronto Só descongelei Ó, gente Tá soltando aqui a caldinha da fruta, hein? Acho que vai dar certo Tá uma cor tão bonita Voltando aqui pro risoto Vou colocar aqui cebola E vou esperar murchar bem a cebola Gente, enquanto eu tô aqui Refogando a cebola Olha a calda Eu até já vou desligar aqui o fogo Porque já murchou bem Hum, gente Eu acho que vai ficar gostoso Acabei desligando lá O fogo da cebola aqui A ceboladora Eu vou usar o arroz arbóreo Eu comprei esse aqui dessa marca Caldo Bom Gente, até que eu gostei, viu? Vou colocar um copinho aqui Vou mexer Bem Agora aqui eu vou colocar Vinho branco seco A quantidade, como eu disse Eu faço a olho Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Pra vocês, tá? E aí a gente vai mexer Até todo o vinho branco secar aqui Já secou um pouco do vinho branco Então vou colocar agora aqui O caldo do legumes Caldo do legumes é ótimo Caldo de legumes É... Como eu disse, né? Já tava congelado esse daqui E mexe mais um pouco Vou dar uma pausa aqui rapidinha No risoto Por mais que tenha que ficar mexendo Só pra colocar aqui nesse recipiente A nossa caldinha de blueberries Hum... Pensei... Sério, gente Se eu tivesse... É que eu vou almoçar agora Mas senão eu teria feito uma panacota Só pra usar essa caldinha aqui Acho que eu vou fazer amanhã Deu pouquinho Mas olha que cor linda Hum... Quase derrubei Secou o caldo Vamos colocar mais um pouco E, gente Você vai fazendo esse processo Até você experimentar E sentir que o ponto do arroz Ficou do seu agrado, né? Não pode ficar nem muito duro E nem muito mole Então não tem tempo certo, não Tem que ficar experimentando Colocando água e experimentando Ó, gente Depois de algumas idas e vindas Aqui mexendo Experimentando Colocando mais caldo de legumes Ele tá quase ficando no ponto Eu vou colocar aqui Meio limão siciliano O suco de meio limão siciliano Esse meu aqui tá meio murchinho Por isso que eu tô usando ele, tá? Nem sei se vai ter caldo suficiente aqui Assecou um pouco do caldo do limão também Agora eu vou colocar Queijo parmesão ralado Preferencialmente fresco Que é o queijo que faz todo o segredo Do risoto, gente Adoro O fogo tá bem baixinho ainda, tá? Eu não vou desligar Vou deixar pra desligar na hora de colocar A manteiga Aí vou colocar um pouquinho de pimenta do reino moída Na hora E aqui você experimenta o sal Como o parmesão já é salgado, né? Você experimenta Se você achar que precisa colocar Você coloca Vou colocar um pouquinho de salsinha picadinha E por último Com o fogo já desligado aqui Eu vou colocar manteiga Gente, a manteiga é melhor fria Sempre Acabar de tirar da geladeira E você vai colocar aqui Espera ela derreter Porque é a manteiga que dá um brilho pro risoto Faz toda a diferença fazer isso Eu provei Tá tipo muito maravilhoso Almocinho pronto Eu deixei aqui nesse Nesse meu negócio Esse tronco que eu tenho aqui na sacada Porque eu tirei uma foto pra Colocar lá no Instagram Hummm Vou almoçar Gente, se dependesse de mim Eu comeria risoto todos os dias Porque eu adoro Hummm Hummm Ficou muito bom E eu só fiz o risoto Mas sinceramente Aqui como é risoto de limão siciliano Se tivesse um peixinho grelhado Pra combinar Ia ficar top, viu? Agora uma dica Pulo do gato Pra você que gosta de fazer risoto E nunca sabe O que fazer com vinho branco Tá? Aqui no caso Eu abri essa garrafa Só pra fazer vinho O risoto, né? No caso Não é um vinho assim Que eu compro pra beber mesmo Eu comprei ele especificamente Pra cozinhar E eu compro um vinho qualquer O mais barato que tem Eu compro Então o que eu vou fazer? Basicamente a garrafa toda Está aqui cheia Eu gosto de colocar Nas forminhas de gelo E congelar Eu já dei essa dica Que eu acho No vídeo de comidas congeladas Se eu não estiver enganada Lá no Instagram Há muito tempo atrás Também já dei essa dica É muito boa, gente Porque daí você sempre vai ter Quando quiser fazer um risoto Já tem o vinho congelado O vinho branco congelado Aí no seu freezer Eu acho que de todas as dicas Que eu já compartilhei com vocês Essa aqui é uma das minhas preferidas Sabe? Eu já faço isso há muitos anos Aqui em casa E é ótimo Quebra um super galho Agora é só colocar no freezer E aí 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 Gente, é um fato Não querendo ser repetitiva Mas isso aqui é maravilhoso E sério Eu acho que o que ajuda e muito É essa microfibra aqui na limpeza Tô viciadona Amei esse rodo aqui Agora eu vou fazer a minha água perfumada Então volta Eu vou abrir a janela aberta Enfim Eu não vou usar 100ml E nem vou usar um litro da Um litro d'água não Um litro da base aqui Eu vou usar 500ml Que é o que cabe aqui nesse borrifador E vou usar um pouco menos Que a metade da essência Aí eu vou ver se ficou com cheirinho bom Se não eu vou colocando mais Então primeiro eu vou colocar a essência Até mesmo porque tem que ter o espaço aqui Pra colocar a essência Não adianta encher de 500ml da base E depois não ter Como colocar a essência, né? Então vamos lá Ai gente, essa essência tem um cheirinho muito bom E agora eu vou completar com a base Ai gente, cheirinho maravilhoso Quando eu for usar pra passar roupas Eu conto pra vocês Mas o cheirinho pra mim assim Acho que ficou na medida certa Foi um pouquinho mais mesmo Que metade da essência aqui Eu até já poderia deixar Colocar a essência no restante da base que sobrou E depois só passar pro borrifador Mas vai que eu faço Sachê perfumado com a essência Eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal Eu faço as vezes sachê perfumado Pra colocar no guarda roupas E esse cheirinho também acho que combina Porque ai não é muito forte assim, né? Pra ficar nas roupas Então qualquer dia desses eu compartilho com vocês E esse foi o vídeo de hoje, hein? Estou encerrando o vídeo totalmente descabelada Porém feliz Porque casa limpa, cheirosa, arrumada Muito satisfeita com o meu novo mop Gente, sério Vocês não estão entendendo O que é esse mop Amei, de verdade Prático, maravilhoso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aquele curtir aqui embaixo pra mim Não se esqueça também de se inscrever no canal E eu espero encontrar com vocês no próximo vídeo Um beijo E até mais Tchau